É quando as águas de Oxum Encontram o mar de Emanjá Que o doce e o sal vão formar As águas das lágrimas É quando as águas de Oxum Encontram o mar de Emanjá Que o doce e o sal vão formar As águas das lágrimas Águas que rompem represas Trazendo a inundação São águas que afogam tristezas Transbordando o coração É quando as águas de Oxum Encontram o mar de Emanjá Que o doce e o sal vão formar As águas das lágrimas É quando as águas de Oxum Encontram o mar de Emanjá Que o doce e o sal vão formar As águas das lágrimas Águas que rompem represas Trazendo a inundação São águas que afogam tristezas Transbordando o coração É quando as águas de Oxum Encontram o mar de Emanjá Que o doce e o sal vão formar As águas das lágrimas É quando as águas de Oxum Encontram o mar de Emanjá Que o doce e o sal vão formar As águas das lágrimas Águas que rompem represas Trazendo a inundação São águas que afogam tristezas Transbordando o coração É quando as águas de Oxum Encontram o mar de Emanjá Que o doce e o sal vão formar As águas das lágrimas É quando as águas de Oxum Encontram o mar de Emanjá Que o doce e o sal vão formar As águas das lágrimas As águas das lágrimas As águas das lágrimas As águas das lágrimas Obrigado.